da diretoria, então eu não posso fazer nada sozinha e eu quero sempre deixar muito claro que está todo mundo bem alinhado e com o mesmo objetivo não é tão rápido assim, vou afirmar isso de novo pessoal, mas que a gente pode sim ganhar velocidade e por fim, dizer que eu não estou aqui para eludir ninguém ou para que tenha mais seguidores vascaínos, eu estou adorando acompanhar toda essa paixão do Vasco mas eu estou aqui para colaborar, eu gosto de desafio eu gosto de projeto, eu gosto de resultado então eu estou aqui para falar, eu estou aqui para trazer resultado, de fato no meu dia a dia eu quero colaborar, e como eu já contei aqui para vocês, eu pedi para assinar um NDA, ou seja um termo de confidencialidade, para eu poder acessar as informações, para eu poder olhar mais a fundo mas isso também significa dizer que eu não posso ficar abrindo tudo que eu estou vendo, todos os números, etc coisas que tenham ali de projetos então a gente precisa respeitar isso, mas que as coisas estão sendo trabalhadas e que toda ajuda é bem-vinda, toda ideia também é bem-vinda se eu puder colaborar, como eu estou em contato aí diário, se vocês tiverem também grandes ideias, podem aí me mandar mensagem que a gente quer que as coisas aconteçam fechado? Eu estou aqui fazendo a minha parte, tá? então, é só para dizer que continuo trabalhando e animada animada porque é um case e eu tenho certeza que isso vai inspirar também outros times a se organizarem melhor, outras torcidas a terem essa paixão também então eu acho que todo mundo ganha com o Vasco também arrumando um pouco mais a casa